Máximo respeito, John, olha só, tô cansado dessa vida, tá? Eu tô se encaminhando pra cidade da polícia pra se apresentar, mano, vai dar uma mídia do caralho, mas esse aqui é o contato que tu vai ficar aqui com a minha esposa, tá? Máximo respeito aí, mano. Máximo respeito aí, tá? Entendeu, John? Esse aqui é o contato que tu vai ficar. Fim da linha pro Renan Carvalho, vulgo Malandrex. Hoje, dia 23 de agosto, por volta de meio-dia, Malandrex se entregou na cidade da polícia, no Jacaré. Malandrex ficou famoso após gravar vídeos ameaçando rivais do TCP e armado com fuzis em bocas de fumo de diversas favelas do Rio de Janeiro. Porém, ele cansou dessa vida. Como vocês viram no início do vídeo, Malandrex, antes de se entregar, mandou uma mensagem dizendo que ele estava prestes a fazer. Malandrex agora quer viver uma vida tranquila, mas a pergunta que fica é, será que o bonde do Lacoste e Coelhão da Serrinha vão perdoar ele? Pois Malandrex já fez muito vídeo falando que não tem medo deles. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário sobre o assunto, ou uma sugestão de vídeo para trazermos aqui. Não esqueça do like e de se inscrever para fortalecer o canal. Valeu e até o próximo vídeo.